O Rodão Atacadista preparou ofertas incríveis pra você aproveitar o que as festas juninas tem de melhor, sem sair de casa. É o Arraiá em Casa do Rodão Atacadista, com preço baixo garantido, pra festa junina ser tudo de bom. Olha só! Frango temperado congelado frangão foods, R$ 5,99 o quilo. Arroz arrozal tipo 1, 5 quilos. R$ 17,25 a unidade. Bisteca suína congelada, R$ 13,90 o quilo. Farofa pronta de mandioca, que sabor, 500 gramas, R$ 2,59. Item feijão carioca rosalito, 1 quilo. A R$ 6,19 o pacote. Aproveite! E aí, tá esperando o quê? Rodão Itapevi, pessoal! Fica aqui na Rodovinha Engenheiro René Benedito da Silva, R$ 639.